Música O Tribunal de Contas dos Municípios prestou homenagem ao ex-presidente do órgão, Honor Cruvinel, que se aposentou em 2016. A sessão foi presidida pelo atual presidente do TCM, Joaquim de Castro, e contou com a participação dos conselheiros, procuradores e servidores, além do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, André Azeredo, vereador Gustavo Cruvinel, filho do homenageado, entre outros familiares. Honor Cruvinel ficou à frente do Tribunal de Contas dos Municípios por três mandatos e contribuiu para o crescimento da corte. A postura equilibrada, ética e transparente foi destacada durante a solidariedade. Uma foto foi colocada na galeria dos presidentes do TCM. Segundo Honor Cruvinel, nos seus 40 anos de vida pública, a passagem pelo Tribunal foi a mais enriquecedora. Aqui é o coroamento de um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação e com muita responsabilidade. Eu quero aqui de público agradecer de uma forma muito especial a todos os conselheiros, a todos os funcionários do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, mas quero também fazer aqui a minha homenagem, meu agradecimento ao presidente, o conselheiro Joaquim de Castro, a quem eu desejo que possa fazer uma administração também muito voltada para os funcionários, muito voltada para os interesses do povo de Goiás. Eu conheço o conselheiro presidente e sei e vou esperar que ele faça uma grande administração, muito maior do que de todas as galerias anteriores, do que de todos os outros presidentes. Eu conheço o conselheiro Joaquim de Castro,